Terminou a balada, eu já tinha até parado de beber, que eu falei assim, ó, chega, tá ligado? Já deu o que era pra dar. E eu achei que era o fim da noite. Nunca. Eu achei que era o fim da noite. Endless, Endless. Não, cara, o inimigo do fim. Exatamente, velho. Não, tudo, ó o índio. Você tá foi o inimigo do fim. Ó o índio, velho, exato, óbvio, velho, eu nunca faço isso, eu trabalhei que nem um louco. Eu falei, cara, vai tudo agora, não quero saber, vai até o final. Aí, beleza. Chegamos lá. Chegamos lá. Saímos da balada. Você lembra dessa cena ou você já tá assim? Óbvio que eu leio, leio, leio. Você lembra dessa cena? Eu lembro que eu tinha uma vontade que não foi preenchida. É algo que eu gostaria de fazer. Então estávamos eu, você. Sim. Pra trás. Sim. E estava Alfafa, Setembrinho, na frente. Sim, exato, exato. O Alfafa e o Setembrinho estavam na frente, eu e o Lucas Fontana estávamos atrás. Dialogando. E aí, o Alfafa e o Setembrinho olharam um pro outro e falaram assim, vamos dar... Desculpa. Eu leio essa cena, cara. Vamos dar uma voadora num caça-níquel e sair correndo? Não, é o sair correndo não. Era uma vontade grande de dar uma voadora num caça-níquel, cara. Porque assim, é uma máquina muito bonita, cara. E assim, quando você já está meio ébrio ali, ela fica brilhando e tal. E é um alvo fácil, né? Está em pé lá, sozinha no saguão lá. E a gente queria dar uma voadora. Foi uma ideia mais do Setembrinho. Você precisa terminar a sua dose porque tem mais uma. Enfim, na verdade a ideia foi minha, mas tudo bem. Daí, beleza. A ideia não foi sua, foi do Alfafa. 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 Muito bem. Não foi preenchido. Beleza. Foi só uma ideia. Não. Foi só uma ideia. Se vocês tivessem corroborado, teria acontecido. Mas não aconteceu. Aí, vamos lá. Daí eles olharam. E Deus, Deus. Pai. Ó, Pai. Ele existe. God, God. E ele se manifesta. Exatamente. Ele se manifesta, como diz o ditado americano, em mysterious ways. Cara, a partir desse momento eu parei de ser o protagonista de todas as coisas erradas que aconteceram na noite. E aí, atrás do caça-níquel, que ia tomar uma voadora, sai uma bela donzela. Sim. Saiu uma bela donzela. Nessa que saiu a bela donzela, o Setembrinho... Cara, é, exatamente. Na hora ele... Exatamente. Ele já, tipo... Chegou lá e falou assim... Do Smoke Weed. Pô, cara, sem detalhes. Mas beleza. Não, Setembrinho. 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 Muito bem. E eu tô falando em inglês. Wizard. Pra quem não entende, por favor, né? Use o cupom, cara, ACF12. É, cupom de desconto Cambly, ACF12. Mas enfim. Aí, beleza. Saiu a bela donzela. O Agostinho deu essa. E a bela donzela respondeu assim... I do. I do. Do you have? Aí o Agostinho falou... Eu tenho. Não, não. Foi Agostinho. Foi o Little... Perdão. Little September. Little September. É isso aí. Little September. Muito bem. Aí, falou assim... Eu tenho muito. Eu tenho muito. Eu tenho muito. Toda a minha poupa foi transferida pra ele naquele momento, cara. Aí, beleza. Demorou. Where is time? Não. Né? Aí... A mina... Então tá bom. Eu vou com vocês. Eu vou com... Tipo... Ela... Demorou. É nóis. Ela... É nóis. Tá isso. Quem assumiu a derrota nesse momento fui eu. Tipo, isso é tudo que você precisa falar pra... Tipo... Com a americana pra tipo falar assim... Ó, demorou. Cola com nóis. Tipo, se eu soubesse isso, eu tinha usado a balada antes, porra. Exatamente, cara. Mas tá bom. Beleza. Muito bom. Aí... Ela foi com a gente pra dentro do carro. Porque a gente tava indo embora. Entramos na GLC. Eu já tava sóbrio naquele momento. Né? Porque... Motorista. Copiloto. Entrei dentro da GLC. E aí... Eu... No banco da frente. O Alfafa. Escutando... Frank Sinatra, né? Não. A gente tava... A gente tava escutando... Uma música de funk. Uma música muito boa. Muito boa. É... É o MC Lan. Pra quem não entende inglês. É uma bela música pra você aprender inglês. É muito... É muito legal. Muito bom. Né? Open de... Alguma coisa. Né? Como é o nome da mulher que nasce na República Tcheca? Então... Não sei, cara. Como é? Então eu não vou... Quem nasce na República Tcheca é o quê? Mulher. Não vou falar, cara. Por favor. Continua. Não. Open de... De mulher que nasce na República Tcheca. Muito bem. E escutando isso na Strip, a milhão... A milhão não. Tava devagar, inclusive. Porque eu falei assim, irmão. Porque quando eu tava saindo, aí eu ouvi o Setembrinho falar assim, tipo, que a gente tava no Belágio. Exatamente, cara. Você lembra disso? Cara, pra quem não... Ele falou assim, irmão... Pra quem não sabe, velho. Tem a... Tipo, Las Vegas. Tem a Strip. Tem tipo uma avenida central ali. Tem várias coisas de um lado e de outro e tal. E tem um lugar que é o ponte da parada, tá ligado? E o Belágio é aquela fonte. Belágio, pô. Todo mundo sabe. Tá no filme, pô. É, a fonte que fica nas aguinhas. O Onze Homens e Um Segredo e tal. O cara é lá, pô. Exatamente, cara. Eu já achei que ia ficar no hotel do lado depois. Open Day Eslovaca. Isso aí mesmo. Exatamente. Open Day Eslovaca. Muito bem. Isso aí. Era isso que ele dizia o MC Lan. E o Belágio tá aqui. E o Stratosphere... Não, o Stratobosta fica no fim da Strip. Exatamente. Nisso eu tava andando ali e aí eu vi o Setembrinho falando que ele tava hospedado no Belágio. Muito bem. Aí eu olhei e eu falei assim, irmão. Falei, o cartão dele não vai cantar. Não vai. Eu falei, vai dar ruim. Não vai nenhum cartão cantar. Aí eu só olhando no retrovisor assim, eu falei, irmão, vai dar merda. Eu só olhava pro Alfafa assim no banco do passageiro, se pegava e falava assim, irmão, foda-se. Não, é, exato. Toca lá. Nessa hora, nessa hora a gente já tava mais próximos. Não. Eu já tinha botado meu pé no chão. Não, eu fui indo. Quer dizer, o Alfafa já tava com o pé no chão. Eis que, pelo jeito, continua lá e aí eu resolvi. Eu recebo a ordem. Eu lembro exatamente o que o ACF me disse quando a gente chegou no Estratosfíaco. Não. Vamos chegar nessa parte e aí você talvez possa dar o seu testemunho. Eu nunca vi uma pessoa tão sincera. Acho que foi o seu momento mais sincero. Eu ainda ouvi nesse meio do caminho falar assim, ó, go to the dispensary. É, exato. Exatamente. Vá para o dispensário. Sim. Né? Não foram palavras minhas. Exato. Não foram suas. Não, nem do Alfafa. Não, não. Nem do Alfafa. Aí, beleza. É nóis. Eu falei, encostei lá. Aí, cheguei lá no dispensário. Ficamos eu e Alfafa no carro devaneando sobre a vida falando, e aí, irmão, eu toco pro... Eu toco pro Estratobosta ou eu toco pro Belágio? Né? Tá. Aí, eu falei assim, irmão. Toca pro Estratobosta. Eu quero dormir. É isso que o Alfafa me disse na ocasião. Exatamente. E eu falei, cara, gente cansado pra caramba. Tipo, tá. Frustrados. 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 Volta setembrinho com a donzela. Munido. Com a bela donzela. Munido. Não, exato. Munido de um dispensário, pra quem conhece. Lá em Las Vegas vai saber o que é um dispensário. E aí, ok. Eu falei, então tá bom. Eu acho... Aí, eu peguei e dei mais uma volta na strip, que eu falei assim, deixa fazer efeito o produto do dispensário. Exato. Porque, né? Contudo, porém... Porque ela vai se achar no Belágio, irmão. Eu vou... Eu juro por Deus que eu vou encher assim minha boca de água, vai fazer assim, ó... Vai aparecer a estátua do Belágio. Cuspindo água. Essa donzela era local. Era local, era local. Local morava em Las Vegas, a bela donzela. Então, seria um pouco mais difícil ludibriá-la, mas enfim. Daí, ok. Beleza. E aí, ela chegou no Stratobosta, subiu o setembrinho com a bela donzela. Ela falou... This is not Belágio. Ela não falou... Eu lembro que ela falou algo assim, mas beleza. Ela falou que aquilo não era o Belágio. Aí, subiu o setembrinho com a bela donzela. Fiquei eu e a Alfafa nesse momento. Lucas Fontana já não estava mais presente. Ele tinha ficado na balada lá do Rakazan. Certo? E aí, a Alfafa olhou pra mim. O que é que a Alfafa me disse? Qual foi o diálogo na porta do... Conscientemente... É. Que daria ruim. Que a probabilidade de... A escalada do dar ruim seria grande. Seria grande. Seria grande. Foi aí que eu vi o momento mais sincero da CF Performance naquele momento. Amigo, isso é cadeia. Isso não é deportação. Né? É. E daí foi aí que decidimos não partilhar daquele mesmo quarto. Então, dormiríamos ambos no carro. Exato. 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 Enquanto o pequeno setembro... Exato. Porque haviam duas camas. É isso. Exato. Haviam duas camas. E assim, não sei se vocês entendem criminalística. Se vocês estiveram no mesmo recinto que estiver acontecendo algo que não seja compadecido, você também é incriminado. Você é cúmplice. Você é cúmplice. Exato. Você é cúmplice. E assim, eu não gostaria de ser cúmplice de algo que ia acontecer nos Estados Unidos. Mas enfim. Daí ok. No final das contas, eu sei que dormimos dentro... Eu e a Alfafa dormimos dentro da Mercedes. Supostamente. Depois da noite mais cara da minha vida. Beleza. Supostamente. Continua sendo a noite mais cara da minha vida. Nada superou isso aí. Lucas Fontana não estava lá. Não. Não mais. Não estava lá. Ele ficou... Eu não encontrei Lucas Fontana. Lucas Fontana estava no camarote de uma super festa em Las Vegas, cara. Onde tudo deu certo. E aí... Ok. Eis que às 5 horas da manhã, toca o meu telefone. 5 horas da manhã lá de Las Vegas. Eu já estava acordado, porque 5 horas da manhã já tinha aberto a CF aqui no Brasil. Então eu já estava trabalhando, mandando meus mapas ali ao redor do mundo. No Brasil, efetivamente. E aí... E aí... Eis que toca o telefone e fala assim... A gringa roubou minha carteira. Putz, velho. Desculpa. Você lembra dessa história? Você lembra dessa parte? Cara, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Você lembra dessa parte da história? Lembro, lembro, lembro. E aí... E aí, ok. O que não seria difícil. Certo? Aí na hora... Faria todo sentido. Eu olhei e falei assim... Irmão, é óbvio que ela roubou a sua carteira. Os brasileiros manguaçados, malandrosos... E pau no seu cu. Exato. Que isso, cara? Assim, em português bem claro, ok? Não. Exato. Dica in your ass. Tá ligado? Muito bem. Eu falei assim... Eu avisei que ia dar merda, capitão. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu também. Aí, beleza. Lá pelas tantas... Aí... Falei, tá bom. Beleza. Eis que eu e a Alfafa começamos a buscar pela carteira do... Bom amigo Setembrinho. Exatamente. E nós encontramos a carteira do Setembrinho. Sim. No banco de trás da GLC... No porta-malas da GLC. Agora... Porque Setembrinho, em um momento de lucidez... Exatamente. Jogou a carteira para a porta-malas do... Muito bem. Jogou a carteira para o porta-malas da GLC. Sim. E aí, ok. Aí... Neste momento, o Alfafa e eu tivemos uma ideia espetacular. A gente não vai falar para o Setembrinho que a carteira dele está aqui. Amigo é amigo. Amigo é amigo, afinal de contas. Exatamente. A gente falou que ia dar merda. Ele fez mesmo assim. Exatamente. Vamos agora, né? Até o final. E Setembrinho ficou boa parte da viagem sem sua carteira, achando que uma gringa tinha roubado a carteira dele, velho. Setembrinho foi muito além disso. Mas isso a gente vai deixar para a amizade aqui. O roubo de carteiras não parou por aí. Não, pelo amor de Deus. Não, isso... Cara, você vai falar desse episódio? Não, você quer contar? Pô, cara, eu acho meio pesado. Então tá bom. Se você não quiser contar...